Lembrando-se de ontem na diretora do Evangelho, o mesmo Marcos, os fariseus, se tem aproximado de Jesus Cristo, para pedir a eles, para pedir a eles, um sinal do Senhor. Esse é um contexto, um contexto em que os fariseus, mestres, tinham pedido a Jesus Cristo, um sinal do Senhor, para que eles mostrassem que eles precisam. Hoje, a leitura, a advertência de Jesus, aos seus discípulos, é precisamente en relação a esse pacto. Que pacto? Hoje, um fermento, os fariseus, fermento de heróis, é um fermento, vamos dizer, de um espetáculo. Um fermento de heróis, de Deus, guia os pés das pessoas, e na impreste, sem poder, com grandes sinais, com grandes milagres. Então, o mundo fica assim, admirado a eles. Mas, Jesus Cristo, o rei, sementou. Ele não aceitou fazer parte de um choro. Porque Ele não tem a missão de que Ele não tinha a missão de fazer milagres. Os milagres, os milagres, os milagres, fazem parte de um plano de homens para manifestar a presença. Mas, não são um espetáculo. Eles não tinham percebido os outros sinais, os outros milagres de Jesus. Então, o rei, sementem o rei. A opção de Deus. Prego. Prego. Pois, príncipe. O rei para dois, três 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 para manifestar os três dos poucos. mas eles na frente desse tipo de milagre mas esta eles vieram uma coisa mais espetacular convivem com os irmãos o Senhor Jesus Cristo Deus, o Sobado todos os dias faz sinais todos os dias faz sinais de sua presença amorosa na nossa vida as vezes o Sobado é pretender verdade que ele faça coisas espetaculares significa que o perfeito os pareceres e ideores estão presentes no nosso coração a gente a gente vai evitar mais a gente ao que acontece no nosso a gente será que a gente está como os discípulos na lua enquanto ele se não confessa será que a gente não tenha atenção aos sinais amorosos que nos tem para as nossas vidas pensamos que vamos ser irmãos ao Espírito Santo que nós possamos ficar sempre atentos aos sinais de nosso de Deus os sinais que tem para dar de nós todos o que eles pensamos ao Espírito Santo para não ser irmãos que o nosso coração seja o coração aberto e disposto a apoiar disposto a perseguir o amor de nosso o amor de Deus que o vai ser irmãos que o